E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e o negócio é o seguinte mano, dá um ligo nessa belezura, Porsche é muito lindo né mano, é um carro icônico, eu gosto muito de Porsche e eu vi aí que no... Parece que eu não acompanho muito, muito ele, acompanho alguns vídeos só, mas eu já fiz vários vídeos aqui daquela moto que ele tinha e era, não lembro, mas eu já fiz vídeo descendo mega rampa, fiz vídeos de desafio e tal, e o Renato Garcia, um cara gigante aí no YouTube, e ele tem um Porsche mano, ele tem um Porsche desse daqui ó, que é o Boxster né, S. Não sei bem se é essa a cor, mas eu acho que é a cor mais próxima, apesar que essa aqui tá metálica, então tá dando uma... tá dando um... uma diferença de lado ó, mas na frente você pode ver que... Que é, seguinte galera, então ele tem um carro desse aqui, que tá fazendo altos rachas aí né, com os amigos dele lá, eu não consegui colocar o interior caramelo, se eu não me engano acho que o interior é caramelo, e o que a gente vai fazer com esse carro? Não vai tirar racha não, a gente vai colocar um Porsche desse aqui pra ver como que ele se sai na maior rampa do planeta do mundo, ó, vocês tão vendo ali ó, que só tá a... Uma parte dela, que ela é bem alta galera, ela chega lá em cima, e tem outra também que é mais pontuda, a gente vai saber aí quanto que esse Porsche pega numa mega rampa. Aqui não tem racha não mano, é descer rampa, que obviamente qualquer ninguém, qualquer ninguém, desceria com um Porsche desse ó, 718 Porsche Boxster... É, acho que o dele é assim também né, é conversível, vocês que... olha rapaz, o Franklin, ó, 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 ó o interior do carro, que louco, tá com o CarPlay ali ainda ó, da... Da Apple, o carro é da hora demais né mano, é louco, tá esportivo né, seguinte, então vamos descer duas rampas aqui, beleza? Vamos ver quanto é que esse Porschezinho aqui vai pegar de velocidade descendo a mega rampa, bora lá. Ó, primeiramente a gente vai descer essa daqui ó, ela é mais inclinada, mas ela tem um salto gigantesco aqui na frente. E tem essa aqui que é a mais alta, olha lá, ó, essa é a mais alta, que obviamente daria mais velocidade pro carro. Então, primeiramente a gente vai descer aquela, tem uma inclinadona também, mas é complicado descer nela, então... Vamos descer só nessas duas aqui, beleza? Então, vamos lá pro topo. Ó, aqui tem que tomar muito cuidado pra descer, porque ela é muito inclinada. E o carro pode... pode virar. Então vamos na moralzinha. Ai! Não deu. É que eu tô sem o controle, mano. Acho que dá pra... dá pra... dá pra controlar aqui, vamos lá, vamos ver. É, dá pra controlar aqui. Vamos lá, agora a gente consegue, hein? Agora eu tô... eu coloquei o controle do Xbox aqui. Aí dá pra controlar o carro aí, ó, ó. Tá vendo, mano? Inclinadaça. Vai! Ó, velocímpio tudo... Ai, meu Deus, peraí, peraí! Não, 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 não! Nossa, arregacei o Porsche, maluco! Meu Deus do céu! Ai, ai, saiu todas as latas dele, cara. Vamos, galera, não deu, não deu, não deu. Vamos voltar, vamos voltar. Tá rápido o carro, hein? Ó! Olha que ele chega lá no teto. Chega não. Porsche consertado. Agora a gente consegue, hein, mano. Fique bem devagarzinho. Pra poder não perder... Aí, aí. Aí. Grudou. Foi. Velocidade no canto. Ó! Ô! 300 km por hora, deu. 300 km por hora. Vamos cair birufo na rua aqui, ó. Que a suspensão do Porsche aguenta. Ó. Tá vendo? Ah, moleque! Pensando o quê, rapaz? A suspensãozinha do Porsche aqui é como? Faz aí, ô Renato Garcia. Arruma uma mega rampa, desce e desce. Pra ver o que acontece. Bom, enfim, galera. Descemos naquela. Ela é mais inclinada, mais difícil de ver. A gente vai descendo a outra que não é tão inclinada, mas é mais alto. O carro pega mais velocidade. A gente desce em terceira pessoa e em primeira pra ver se o velocímetro estoura. Descendo a mega rampa. Bora. Bom, essa daqui com certeza é a maior. Ó, você pode ver que as nuvens estão ali, ó. Abaixo dela. O jogo é bem alta mesmo, galera. E a gente vai descer, ó. Olha isso. Liga. Vamos, vamos, vamos. Não 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 não. Vai. Vamos ver quanto é que ele vai pegar. 300. 400. 400 km por hora. Imagina um carro pegando 400 km por hora, velho. Será que a gente consegue usar a suspensão do Porsche aqui? Pra cair beautiful? Nossa, mano. Mais ou menos, né? Então, 400 km por hora pegou na mega rampa. Eu já vi carro pegar mais. Mas enfim. Esse aqui não é um dos Porsches mais rápidos que tem. Ó, tem um spoiler ali atrás. Agora que eu fui ver. Vamos descer agora em primeira pessoa. Finalizar o vídeo. E... Se vocês quiserem sugerir novos vídeos, fica à vontade nos comentários. Vou até com essa câmera aqui pra mostrar pra vocês. Quanto... É alto. Vamos lá. Vamos subir aqui. Tudo bem. Chegamos no topo. Vou descer assim mesmo, hein? Com ele bichadão. Ó. Da hora, né, mano? Ah, tá aqui. Aí. Primeira pessoa, galera. Vamos descer em primeira pessoa. Olha isso, mano. Já pensou você dentro de um carro, descendo isso aqui? Tem os caras da Hot Wheels que faz, né? Boa! Olha aí. Ó o velocímetro. Ih, caramba. Já bateu lá no final, ó. Tá vendo? Pegou a velocidade máxima. Ó, tá só no motor. Tá em 5. É, o máximo que pega aqui é 400 mesmo. Uuuuh! Agora vamos destruir o Porsche do... Gerardo Garcia. Vai! Olha lá, velho. O sangue ali na braça do Franklin, mano. Vamos ver como é que ficou. Vamos destruir ele, velho. Pera aí, galera. Vamos destruir ele aí. Pera aí. Calma, calma, calma. Destruir não... Vou destruir com arma não, porra. Vamos lá, hein. Eu não sei porque tá aparecendo esses caras chatos aqui, velho. Vamos passar em cima. Vai daqui, seus otários. Vai pra lá, vai. Eita. Vamos lá, galera. Vamos passar em cima do Porsche e finalizar o vídeo. Ó. Piladinha, hein. Pera aí que esse lado aqui não tá... O prédio não vai deixar. Olha lá, vai. Ai. Ela vai virar... Ó, 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 ó. Eita, amigo. Ó. Que delícia, cara. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Ó. Vamos ver como é que ficou. E... Ui! Ui! Tchau.